Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a mecânica quântica em regime não relativístico. Muito bem, então durante a última aula nós obtivemos e concluímos a última aula apresentando a equação de continuidade para a probabilidade em três dimensões. A probabilidade é esta, a probabilidade de encontrar a partícula quântica em alguma região do espaço tridimensional. Então nós mostramos que a densidade, a derivada parcial em relação a variável temporal, aplicada a densidade de probabilidade, densidade volumétrica de probabilidade, mais o divergente do vetor densidade volumétrica de corrente de probabilidade. Então isso é igual a zero, nós mostramos essa equação de continuidade durante a última aula. Agora vamos tentar recordar cada termo. Por exemplo, esse termo densidade aqui indicado pela letra grega no formato minúsculo, letra Rho, é psi complexo conjugado, a função de onda quântica complexo conjugado, multiplicado por psi de x, y, z e t. Isso é igual a psi de x, y, z e t, módulo elevado no expoente 2, uma vez que esta função de onda quântica pertence ao espaço dos complexos. Então, aqui nós classificamos como densidade, densidade volumétrica de probabilidade. E aqui, o j, o j vetor de probabilidade, é definido, nós mostramos durante a última aula, é definido, consultando as notas de aula, como h cortado, duas vezes a massa da partícula quântica, multiplicado pelo número imaginário i, função de onda quântica complexo conjugada, gradiente aplicado sobre a função, ou seja, o operador nabo aplicado sobre a função de onda quântica, que é o psi de psi de x, y, z e t, menos psi de x, y, z e t, multiplicação usual com o gradiente de psi complexo conjugado. E nós também definimos essa grandeza durante a última aula, nós definimos essa grandeza como o vetor densidade volumétrica de corrente de probabilidade. A exemplo do que nós encontramos, por exemplo, no caso da mecânica de fluidos, a equação de continuidade para a mecânica de fluidos, fazendo aqui um trabalho de analogia e encontrando similaridades, nós podemos denominar essa equação diferencial parcial como uma equação também, uma equação de continuidade para a probabilidade, no contexto da mecânica quântica em regime não relativístico. Muito bem, então... Agora, vamos fazer as seguintes considerações. Nós vamos aplicar... Nós vamos aplicar integral tripla de volume em ambos os lados da igualdade. Então, aqui, nós vamos escrever assim. Nós vamos aplicar um integral. Vamos escrever, primeiramente, derivada parcial em relação ao tempo. É... Densidade aqui... Densidade volumétrica de probabilidade. Igual a menos divergente do vetor densidade volumétrica de corrente de probabilidade. Recordando que o divergente gera uma função escalar e o derivado parcial em relação ao tempo dessa função escalar também é uma função escalar. Então, aqui, nós vamos aplicar agora, em ambos os lados da igualdade, é uma integral tripla de volume. Então, aplicando uma integral tripla de volume, sobre a derivada parcial em relação ao tempo. Aqui, a densidade volumétrica de probabilidade. Aqui, a densidade volumétrica de probabilidade. Então, nós temos aqui a integral tripla de volume, aplicada sobre o divergente desse vetor densidade volumétrica de corrente de probabilidade. Esse D3R é o elemento infinitesimal de volume. Então, aplicando a integral, nós vamos agora tentar analisar, fazendo algumas considerações. Vamos... Vamos considerar, com base no cálculo vetorial em espaço euclidiano de transmissões. Inclusive, é importante ressaltar que, no nosso canal, intitulado Professor Daniel Meiras, Instituto Federal do Pará, nós temos também uma playlist sempre desenvolvida, concomitante a esta playlist, intitulada Mecânica Quântica e a Energia e Nâmera de Risco. Uma outra playlist, intitulada Cálculo Vetorial em Espaço Euclidiano de Transmissões. Em tal playlist, nós estamos, gradativamente, apresentando as propriedades do cálculo diferencial e do cálculo integral, no contexto de um espaço euclidiano de três dimensões. Então, algumas propriedades aqui utilizadas serão tomadas aqui, apenas utilizadas, e nós, então, usufruiremos das propriedades, de algumas propriedades aqui, e sobre estas propriedades, elas serão oportunamente, ou já foram oportunamente demonstradas, ou ainda serão demonstradas no contexto da nossa outra playlist. Então, vamos usufruir da seguinte propriedade. Vamos assumir o teorema do diversidade. Divergente, aqui, fazer uma observação. Teorema do divergente, vamos utilizar outra cor de canela. Teorema do divergente, nós faremos essa demonstração oportunamente, em outro curso, em outro mini curso, intitulado cálculo vetorial em espaço euclidiano de três dimensões. O teorema do divergente afirma que, dado um vetor A, um campo vetorial A, elemento infinitesimal de volume, aqui, submetido a uma integral tripla de volume, e isso deve ser igual a uma integral de superfície fechada, de superfície fechada, tal que nós temos o produto escalar entre o vetor A, o campo vetorial A e o... e o elemento infinitesimal de superfície, relacionado a uma determinada área, o elemento infinitesimal de área associado a uma determinada superfície. Então, eis aqui o conhecido teorema do divergente. Então, aqui nós temos o D3N, entendido como elemento infinitesimal de área, e o D2N é entendido, é definido como elemento infinitesimal de área associada a uma determinada superfície. Então, vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.